Para fazer essa receita você só vai precisar de uma abóbora cabochá ou japonesa, temperos a gosto e um fio de óleo ou azeite. O tempero eu vou usar pimenta calabresa, orégano, tempero mineiro, que é uma mistura, um mix de vários temperinhos e sal de parrila, mas pode ser outro sal. Primeiro a gente vai cortar essa abóbora. Lava muito bem e deixa com a casca. Você vai cortar a abóbora meia lua ou pode ser um outro tipo de corte também, pode ser um pedaço menor. Vai deixar com a casca e vai retirar a semente de todos os pedaços. Em uma assadeira você vai transferir essa abóbora com a casca e sem a semente e vamos começar a temperar. Pode temperar nessa própria assadeira que vai para o forno. Aí eu começo colocando óleo ou azeite. Vou colocar sal a gosto. E chegou a hora de colocar todos os temperos que você gosta. Vou colocar mais ou menos meia colher de sopa de tempero mineiro. Meia colher de sopa de orégano. E uma pitadinha de pimenta calabresa. E agora é só misturar aqui tudo muito bem. Eu vou até misturar com a mão que fica mais temperadinha. Mas aí você pode misturar aí como você quiser. Agora você vai levar para assar no forno pré-aquecido a 200 graus por mais ou menos 40 minutos. Até essa abóbora ficar bem macia. E na metade do tempo você abre o forno e vire todas as fatias, tá bom? Assim ela vai assar e vai ficar douradinha por igual. Pessoal, e aqui está o resultado dessa abóbora. Olha só que maravilhosa. Ela fica bem douradinha. Eu vou mostrar para vocês como ela fica assada. E fica como se fosse um purêzinho na parte de dentro. E olha só, essa casquinha. Fica super gostosa. Muito bem temperadinha. Olha só como ela fica bem assadinha de todos os lados. Eu virei na metade do tempo, viu? Ficou numa média de 40 a 50 minutos no forno. E o resultado é esse. Essa abóbora fica parecendo um purêzinho aqui na parte de dentro. A casca fica super gostosa assada. Então assim, eu recomendo demais que vocês façam essa abóbora com a casca, está bem? E é isso pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita de hoje. Deixem seu like nesse vídeo, se inscrevam no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.